Quem é esse rei da glória, outro igual não haverá Quem é esse rei do santo, todos os velhos se dobrarão Quem Jesus o recebou, contei o Salvador Sorte, a honra e o louvor pra sempre Sorte, o rio sobre o céu e a terra a glória A glória em que vamos a te Vem misericórdia De maravilhosa graça Renovado em transnações Por toda língua, confiança Este som só tem Senhor Porque o Salvador Sorte, a honra e o louvor pra sempre Sorte, o rio sobre o céu e a terra a glória Sorte, a honra e o louvor pra sempre Sorte, a honra e o louvor pra sempre Sorte, a honra e o louvor pra sempre O rei que vem O rei que vem o final O rei que vem o final Em cada volta do seu sonho O rei que vem o final É Jesus o rei que vem o final Em cada volta do seu sonho É Jesus o rei que vem o Senhor Sorte A honra e o louvor Tá sempre forte O caminho sobre o céu E a minha glória A glória entregou com sorte Sorte A honra e o louvor Tá sempre forte O caminho sobre o céu E a terra fora A glória entregou com sorte 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 Glória Sorte Glória 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.